Masuimi Max, atriz de XXX, morre aos 45 anos. Conhecida pelo seu papel em XXX, Masuimi Max, 45 anos, foi encontrada morta em sua casa na quinta-feira, dia 25. Segundo o portal TMZ, a polícia do estado de Nevada foi à residência da atriz na manhã da quinta-feira, dia 25, após uma ligação. No momento em que os oficiais chegaram ao local, Masuimi Max já estava sem vida. A causa da morte não foi divulgada, entretanto, uma investigação completa será executada. O relatório da diligência informou que não existe uma suspeita imediata de crime. Além de atuar em XXX, Masuimi participou também de Corman, American Vegetable Hero e Guyante's Battleback. A atriz e modelo também posou para revistas como Playboy, Out Magazine, Bizarre Magazine e Maxim. Masuimi marcou presença nos eventos que aconteciam na Mansão das Coelhinhas entre 2000 e 2010. A atriz iria participar do Vegas Caos, evento que aconteceria no dia 27 de janeiro em Las Vegas. Nos últimos anos, ela se dedicou ao mundo das tatuagens, além de apresentação artística e modelagem alternativa. A modelo também tinha um canal no YouTube em que postava vídeos, ocasionalmente. Nas redes sociais, a Xleta Bichamp prestou uma homenagem à amiga. Estou muito agradecida por ter sido minha mentora quando comecei na indústria e também por me dar oportunidades. Não consigo acreditar que isso é real, escreveu ela. Comunicamos. O falecimento de Masuimi Max, atriz de XXX, aos 45 anos de idade. Comunicamos. O falecimento de Masuimi Max, atriz de XXX, aos 45 anos de idade. Comunicamos. O falecimento de Masuimi Max, atriz de XXX, aos 45 anos de idade. Comunicamos. O falecimento de Masuimi Max... Tchau.